Muito bem, pessoal, comprometidos, estamos aqui nós há dois dias da prova da EBSER para a área hospitalar, claro, gravando uma hora e meia, mais ou menos, de resolução de questões da Banca SESP. Olha só, alguns motivos que me fazem gravar esse vídeo, e eu já vou avisar, vou disponibilizar esse vídeo no YouTube, mas quem estiver no YouTube certamente não vai ter 100% de aproveitamento em relação às pessoas que estão dentro do nosso curso. Claro, primeiro para divulgar o nosso trabalho e mostrar que, dentro do nosso curso, nós não só trabalhamos todos os assuntos, como nós calibramos o nosso estudante, o nosso candidato, para uma boa resolução de questões. E a ideia aqui, durante uma hora e meia, é justamente fazer isso. Vocês sabem que recentemente eu fiz a prova da BIM, e eu lá resolvi na prova da BIM, feliz da vida, quando eu fui conferir o gabarito, caramba, eu sabia do assunto, mas eu tinha calibrado de uma maneira muito pesada, digamos assim. Quando eu fui no STJ, fui muito melhor. Praticamente o mesmo assunto, pouca coisa mudava na área da psicologia. No entanto, eu fui mais em paz. Por quê? Na VESP eu saí resolvendo questão, e é o que eu vou fazer com vocês. Peguei a maior parte das questões lá do nosso curso do SUPREME, nosso curso de resolução de questões da Banca SESP, trouxe os assuntos relativos ao que nós vamos precisar aqui, dentro do nosso campo, claro, nosso campo de estudo da psicologia hospitalar para a EBSER, e trouxe ainda alguns assuntos um pouquinho amplos, um pouquinho gerais. Dificuldades. Vamos falar dificuldades aqui. É a primeira vez que a SESP, a Banca SESP, vai pegar o concurso da EBSER. Você já sabe disso. Então, não é uma banca com muita tradição em alguns assuntos, principalmente nos anos recentes. Nós vamos resolver questões de 2015 até 2018, só que em 2018 nós não tivemos questão relevante. Talvez ética, documentos e tal, mas nada relevante para os outros tópicos. Esse é o primeiro grande problema. Então, a análise institucional, educação e saúde no campo da psicologia, a coisa ficou um pouquinho mais difícil. Fica. Então, nós não temos uma linearidade. Nós não vamos resolver aqui nos vídeos, mas no nosso material nós temos questões de outras bancas e questões de anos anteriores. E outras áreas também, sem problema algum. Nosso objetivo é fazer com que você chegue na hora da prova, depois dessa uma hora e meia trabalhando comigo, num certo ajuste, digamos, na precisão correta. Nem julgando demais, procurando pelo em ovo e nem sendo benevolente demais. Tranquilo? Primeiro ponto, então, os tópicos, eles são novos. O assunto, de um modo geral, é bastante novo e com pouco conteúdo dentro da Banca CESP. Eu digo novo porque tem sido cobrado pouco. Educação e saúde foi cobrado em 2014, 2013, 2012. Por exemplo, mas de 2015 para cá, não temos questões para provas de psicologia. É diferente de provas, sei lá, para enfermagem? Com certeza, sem dúvida nenhuma. O segundo ponto de dificuldade é que nós temos assuntos muito amplos. Porque antes, numa IBFC, numa OCP da vida, era fácil de ver. Você olhava para o tópico, sei lá, relações humanas, você já entendia o que a banca queria. Você já entendia o que podia estar dentro da sua prova. Aqui, não. Então, nós fizemos algumas apostas em nossos cursos, vocês perceberam isso, de acordo com o histórico das provas da EBSER, de outras bancas, e da própria Banca CESP. Mas será que tem muita questão recente? Temos seis, aliás, nove tópicos dentro do estudo, dentro do edital para a prova, que vai ser domingo agora. Espero que você tenha visto o seu local de prova. Já saiu o local de prova, diga-se passagem. Então, eu tenho certeza que você já deve ter feito as contas. Ah, talvez tenhamos duas ou três questões de cada assunto. E é verdade, eu estou esperando uma prova fácil, porque é a primeira vez de alguns assuntos, pelo menos nos últimos anos, uma prova, apesar de fácil, um pouco trabalhosa, que vai derrubar candidato por conta da interpretação. Além disso, uma prova equilibrada, porque tem muito pouco assunto. Então, jamais eles vão pegar três ou quatro assuntos, na minha modesta opinião, e sair entupindo de questão. Vai ter questão sobre educação e saúde? Vai, é certeza disso. Estude, eu estou falando sempre da parte de educação e saúde, porque é um tópico do nosso edital que a banca não tem cobrado. Quem está no nosso curso de psicologia, do Psicologia Nova, vai lembrar exatamente dos pontos que devem ser recuperados aí. Faltam dois dias. É um bom tempo ainda só para revisão e resolução de questão. Vamos lá, então? Vamos afinar a nossa interpretação, vamos calibrar nosso entendimento dos assuntos, e principalmente vamos aumentar a precisão na forma de resolver a questão da banca CESP. Eu espero que você esteja com o seu PDF aberto. Eu mandei o PDF para os nossos grupos do WhatsApp, para a nossa lista de e-mail, para alguns grupos do Facebook, e claro, para a nossa turma sagrada, turma, e nós estamos esperando os primeiros lugares dessa nossa turma. Perfeito? Antes de começarmos, bem rapidinho, tem um no milho lá fora, pegando fogo, quem puder... Brincadeira, isso a gente faz em curso presencial. Sempre tem aquele pessoal que não estaciona adequadamente, a gente interrompe o tempo todo. Olha só, temos boatos, apenas boatos, nada oficial, nada de alguma fonte oficial, de que nós talvez tenhamos uma segunda rodada de concurso na EBSER. Eu lido com certezas, exceto no concurso da MPU, mas isso é um trauma pessoal. Eu não sei se abre ou se não abre. Mas assim, eu não quero que você conte com a possibilidade da abertura de novos concursos da EBSER. Não, você vai pegar, terminou a prova, descansa um, dois dias no máximo, por favor, vamos fazer esse acordo. Terminou a prova, dia seguinte está estudando para a Anvisa e para o Ministério da Saúde. São dois concursos que provavelmente vão abrir nesse ano, e aí o Ministério da Saúde, a expectativa é que abra a vaga para psicólogo para o Brasil inteiro. Então, vale a pena se manter estudando. PDF aberto, eu quero que você faça algumas anotações a partir de agora. Vocês perceberam que eu mantive o número da questão original. Não sei nem quantas questões nós vamos responder aqui, mais de 30, talvez, talvez até mais de 40. Eu mantive o número das questões originais. Caso vocês queiram procurar depois, vai facilitar a vida de vocês. Ética profissional vai cair na prova daqui a dois dias? Vai, vai sim. Questão de 2015, ética nunca fica obsoleta. Primeira questão, assinale a opção em que se apresenta uma penalidade para infrações disciplinares decorrente de transgressões dos preceitos do Código de Ética Profissional do psicólogo. E aí tem, tem censura individual? Lá tem censura individual? Cuidado. Na hora da prova, claro que não é de múltipla escolha, na hora é só assertivo. Mas na hora da prova, você tem que sublinhar aquelas partes que você fica em dúvida. E aí marcar aquelas que você tem certeza. Não tem censura individual? Cuidado com isso. Suspensão do exercício profissional por até 60 dias. Repreensão aplicada por escrito. Demissão. Como que está no Código de Ética? Gente, nós estudamos isso. Não tem que fazer sentido, tem que estar na legislação. O que está no Código de Ética é o que está na letra D. Cuidado. Ah, professor, já começa difícil. Começa porque é banca CESP. Mais uma de múltipla escolha. Estou colocando aqui só por desencargo de consciência. Afinal de contas, foi cobrado. Eu tenho dever de colocar. TRE do Rio Grande do Sul, primeiro lugar nosso. Tem entrevista no Psicologia Nova. Eu adoro mostrar nossos alunos. Adoro exibir aí o desempenho de vocês. Porque, de verdade, nós estamos no Real Madrid. De que adianta, aluno aprovado, se a gente não faz festa? Hã? Hum. Questão 48. Com base nas disposições do Código de Ética do psicólogo. Assinale a alternativa correta. Outra questão de ética fácil. Eu não vou ficar muito tempo nessas questões de ética. Letral. O Código de Ética vigente reflete a necessidade sentida pela categoria. E a população também, na verdade. Eu quero a correta. De atender aos interesses sociais da população. Está do jeito que está lá no Código de Ética? Não está. Não está copiado e colado do Código de Ética. Não está copiado e colado do Código de Ética. CESP copia e cola do Código de Ética. Você acabou de ver. Não tem que fazer sentido. Letra B. Um dos princípios fundamentais da categoria preconiza que o psicólogo deve desconsiderar as relações de poder. Pô, isso aqui foi fácil. O cara pode até ter ficado na dúvida na letra A. E agora, letra C. É vedado o psicólogo emprestar a leigos, instrumentos ou técnicas psicológicas que permitam ou facilitem o exercício ilegal da profissão. Tem essa vedação? É campo da vedação? É campo da vedação, sim. Gabarito dado pela banca. Letra C. Concordo. Totalmente. Totalmente. Perfeito? Letra D. O psicólogo poderia emitir documentos sem fundamentação? Não. Cuidado. Qual que é a letra A? Reflete necessidade sentida pela categoria e também da sociedade, não é só da categoria, perfeito? Para entender os interesses sociais da população. Está incompleta. Letra E. É vedado ao psicólogo promover publicamente seus serviços por quaisquer meios. Não, ele pode promover, mas não pode fazer bagunça, né? Senão fica ruim, fica ruim para o psicólogo. Lembrando, questão de múltipla escolha é muito mais fácil na banca CESP. De verdade. Só que quando nós trabalhamos com assertivas, a coisa fica um pouquinho complicada. A regra é assertiva incompleta. Regra. Tem exceção e nem sempre funciona. Antes que você xinhe minha mãe. Quando a assertiva está incompleta na banca CESP, geralmente está errada. Agora perceba se não está falando de um modo geral, se tem uma palavra pode ou deverá. Sei lá. Cuidado. Muito cuidado com isso na hora da interpretação. É por isso que a gente está resolvendo questão. Questão 49 ainda sobre o nosso excelentíssimo código de ética e já acabou. Nessa prova TRE do Rio Grande do Sul foi lascando, mas trouxemos o caneco para casa. Mais uma vez. Ainda a propósito da disposição do código de ética, assinale a correta. Letra A. No atendimento à criança, ao adolescente ou ao interdito, devem ser comunicados ao responsável todas as informações. Não. Pedro Bó, meu querido que está aí lesando, vendo WhatsApp, vendo Facebook, fecha. Seu foco é aqui. Eu não vou comunicar em nenhuma situação todas as informações, somente as que forem necessárias. Letra A, errada. Letra B. Será que é letra B? O referido código poderá ser alterado pelos conselhos regionais de psicologia por iniciativa própria ou da categoria desde que ouvido o CFP. Professor, eu não lembro disso. Eu também não lembro, não. Também não lembro dessa questão da alteração. Deve ter alguma coisa lá. Na hora da prova, eu boto um ponto de interrogação. Mas tem erro aqui. Tem erro aqui, tá? Letra C. Vamos lá. Vamos ver se a gente encontra mais correta. Aquela que a gente olha e não dá dor de cabeça. As dúvidas na observância desse código e os casos omissos serão resolvidos pelo CFP, ouvindo-se os conselhos regionais de psicologia. Ao contrário. Aqui o Conselho Federal. Ao contrário. O psicólogo que interromper seu trabalho por extinção do serviço de psicologia deverá destruir completamente seus arquivos confidenciais. Se você assistiu nossa aula de documentos psicológicos, deve saber que... Ah, professor, mas aqui é código de ética. Mas tem relação. Ele tem o dever de guarda do material. Terminou o serviço? O serviço foi demitido. Ele lacra e passa adiante para o próximo psicólogo. A responsabilidade é dele. O serviço foi extinto. Lacra e manda para o CRP. Essa letra D está bem errada. Vamos para a letra E. Caberá aos psicólogos, docentes ou supervisores esclarecer, informar e orientar os estudantes acerca dos princípios e das normas contidas nesse código, assim como exigir deles a observância desses princípios. Gabarito, letra E. Se não me falha a memória, o erro da letra B é justamente que a iniciativa é do CFP, não é dos CRPs. Perfeito? Questão 49, gabarito, letra E. Pô, a gente já está na 49E. Tudo bem. Agora a gente entra no tópico de relações humanas, que é aquele tópico perdido, aquele tópico solto. Relações humanas, gente. Eu já dei aula em outras empresas em relações humanas e aí entrava tudo, desde o bom dia, código de ética do servidor público, não sei o quê, não sei o quê. Para a banca CESP, como nós vimos no nosso material, o limite é menor. A gente não pode sair atirando aí, tipo, em código de ética. Ou etiqueta, regras, eu juro a você, que eu já dei dentro do tópico de relações humanas, etiqueta do servidor público, cortesia, o que significa, não vai ser o caso, não é nível médio, é nível superior. O que eu acredito que aconteça? Como é um campo hospitalar, a banca CESP tende a se basear em artigos, geralmente, do campo da saúde, tem sido a regra do campo hospitalar. Talvez valha a pena parar o nosso vídeo agora e botar lá, relações humanas, psicologia hospitalar, Cielo. Ou, relações humanas, psicologia da saúde, Cielo. Não sabe como é que escreve Cielo, não tem problema, eu ensino. Cielo, escreve lá, dá uma olhada, ampassando, porque você está revisando, você já sabe toda a matéria, eu acho. Ampassando os três primeiros artigos, talvez a banca acabe fazendo isso. Tranquilo? Tem sido o modo desoperante da banca. E aí, assim, relações humanas, o que pode acontecer aqui? Vem comigo para ver as questões que eu separei. É questão de múltipla escolha? Não, agora é certo ou errado, minha gente. Fundação Universidade de Brasília, Psicologia Social 2015. Eu trouxe assunto da área da psicologia social, que vai se aplicar também dentro da área da psicologia hospitalar. Vamos ver? Por que não? Por que não? Então, questão 51, relações humanas envolve grupo, envolve identidade, envolve consciência, envolve preconceito, tudo. 51, a identidade é a forma como o homem se relaciona com o meio, ao transformar ideias em imagens, para estabelecer significados com a realidade social. Dia da prova, o que eu faço? Eu grifo o conceito. O que eles estão falando? Eles estão dando um conceito. Conceito, definição. Eu quero saber se essa definição pertence a esse conceito. Quando eu falo identidade, eu falo de uma auto-percepção. Eu não falo de um modo de processamento. Quando eu falo de um modo de processamento do aspecto social, de construção da realidade, eu estou falando de cognição. Eu não estou falando de identidade. A assertiva, portanto, errada. 51, anote no seu material. Errada. A identidade é a parte de um autoconceito. E a partir dessa identidade que eu vou ter os meus comportamentos. A minha auto-eficácia depende da minha identidade. A minha iniciativa para lidar com os outros, assumir responsabilidades, depende da minha identidade. A minha autoestima social dentro de um grupo, sei lá, de uma equipe multiprofissional ou interprofissional, depende também da minha identidade. 51, gabarito, letra E. Eu corrigiria isso daqui para cognição, talvez. Mas, identidade eu sei que não é. Questão de número 52. A consciência, a consciência. O que eu disse para você fazer na hora da prova? De verdade. Eu vou mostrar uma série de métodos para resolver questões. Isso costuma ajudar. Calibrando, dando tudo certo, na interpretação funciona. Aí vai ser só você e o conteúdo, o conhecimento na hora da prova. Mas, assim, muitas questões da Banca CESP trazem a palavra e o conceito. Será que essa assertiva está correta? Vamos ver. Questão número 52. A consciência, é o nosso conceito, é a síntese da totalidade das relações sociais e um saber eminentemente emocional. Pera aí. Consciência. A consciência, ela é plena? Gostaria que fosse, mas não é. É o nosso primeiro erro. A consciência social é plena? Diferença entre consciência e consciência social. Para o nosso concurso, para as questões que nós trabalhamos, para esse concurso da FUB lá de 2015, sem diferença. Por quê? A questão social constrói a consciência. Nós não nascemos com as atitudes, nós não nascemos com os nossos conhecimentos, com a nossa identidade, com a nossa consciência. Nada disso. O que eu quero que você guarde aqui é que essa consciência, ela é sempre limitada e apresenta em todas as situações de distorções. Nas relações humanas, eu posso falar, portanto, que cabe ao psicólogo, no trabalho, em uma equipe, por exemplo, multiprofissional, reduzir as distorções de comunicação e favorecer um diálogo sadio. Por quê? Porque a consciência de cada um produz naturalmente distorções. Tranquilo? Questão 52, essa daqui não é a definição. Primeiro erro é que não é a síntese da totalidade das relações. Absolutamente nada no mundo consegue fazer isso. Mas tem um segundo erro que você deve ter percebido. Um saber eminentemente emocional. Gente, a consciência tem um aspecto emocional? Tem, mas também tem um aspecto cognitivo. Duplo erro. Vamos para a próxima questão. Questão número 53, é por meio da atividade que o homem conhece seu meio social. É por meio da atividade que o homem conhece seu meio social. É por meio do trabalho, das interações, da amizade, das relações familiares, de amor, da educação. Isso tudo é atividade. Está correto até aqui? Está. Na hora da prova, eu separo. É por meio da atividade que o homem conhece seu meio social. Está correto. E, olha um operador lógico, a gente está trabalhando aqui com uma conjunção. Então, você entende isso porque vai cair na sua prova esse conteúdo de raciocínio lógico. E constrói, segundo ponto, constrói suas ideias a respeito de si e dos outros. Primeira pergunta. A primeira assertiva que eu separei. Está correta? Está correta. A segunda está correta? Também está correta. As duas alinhadas apresentam coerência e consistência interna? Sim, professor. Então, questão 53, gabarito, letra C. Criatura de Deus, presta muita atenção. Na hora da prova, o que você vai fazer? Quando a questão não traz conceito, definição, traz esse tipo de articulação. Uma série de sentenças articuladas de forma lógica. Nós temos aqui premissas, onde você vai fazer uma tabela verdade. Não, você não vai fazer tabela verdade aqui, coisíssima nenhuma, para não perder tempo. Você vai separar as premissas e aí avaliar. Essa está correta, essa está correta, essa está errada. Essa está correta, essa está correta, essa está correta. Mas uma não permite que eu tenha a conclusão da outra. Uma não está ligada com a outra. Então, está errada. Combinado? Malícia. Malícia. Isso você só adquire resolvendo questão. Vamos lá. Julgue, julgue, julgue os itens que se seguem acerca da importância das crenças e dos estereótipos no comportamento social. As questões estão pendendo para a área social porque a prova foi da área social. Não temos prova da área hospitalar de lá para cá. Questão 54. Será que está certo ou está errado? Quero saber o que você respondeu. A atribuição de estereótipos pode ser evitada por meio de treino. Vamos lá. O que é um estereótipo? É uma preconcepção da realidade, tá? Onde, não é só preconceito. A gente precisa desenhar. Vamos trabalhar com conjuntos? Todo estereótipo, todo estereótipo é um preconceito? Não. Não. Por que, professor? Porque eu posso ter um estereótipo. Conviver, sei lá, com um grupo de pessoas, a galera que torce para psicanálise. Convivo com eles. Todo dia, normal, guardo eles no meu coração, galera gente boa e tal. Estou entupido de preconceito, estou entupido de estereótipo aqui. Em tese, para concurso, o conceito de preconceito tem a ver com aquela concepção anterior da relação, que na relação, que no processo da relação você consegue tirar, dissuadir esse tipo de preconceito. Perfeito? O preconceito gera o estereótipo sim, mas uma parte significativa dos estereótipos persiste mesmo após a convencia, mesmo após o estudo. É necessário ter algum tipo de treino, sei lá, um treino de exposição guiado por alguém, um estudo de caso, ou alguma coisa que faça com que a pessoa tenha aquele insight, mesmo após o contato. Para fins de concurso, pensando no tópico relações humanas, na sua prova de daqui a dois dias. Dentro dos grupos, eu tenho preconceito? Tenho. Eu vou ter a opção de dizer que o preconceito é a mesma coisa que o estereótipo é a mesma coisa que preconceito, ou dizer que o estereótipo vai além do preconceito. Eu sugiro que você avalie, eu não vou dizer qualquer resposta certa. Para o nosso caso, nós vamos ter daqui a pouco uma questão que vai associar preconceito com estereótipo. E aí você vai ver qual foi a visão da banca naquela época. Só que no dia da sua prova, pode ser que a banca traga uma outra visão. Eles mudam, não tem problema nenhum. Recapitulando, talvez tenha ficado um pouquinho confuso. Demais, né, professor? Professor, o estereótipo, ele pode ser trabalhado através do treino, ele pode ser reduzido através do treino. Várias técnicas de treino podem ser utilizadas. O preconceito também. Todo estereótipo é um preconceito? Eu não posso afirmar isso categoricamente. Se na banca a coisa estiver muito clara, der aquela luz, você afirma. Mas eu, professor Alisson Barro, dia da prova, eu não faço isso. Preconceito pode gerar estereótipo, mas ele pode continuar existindo, mesmo com um pós-conceito, de forma errada. Isso acontece. Questão número 54, como você já deduziu, correto. Professor, exemplos de treino para desenvolvimento de grupos, de equipes. Gente, dinâmica de grupo, debates, estudo de caso. Enfim, tem N coisas possíveis para trabalhar com grupos. Questão de número 55. Os estereótipos são adquiridos em uma etapa mais avançada do processo de socialização e são utilizados por sua funcionalidade cognitiva e social. Gente, na verdade, desde a mais terra infância, nós trabalhamos com estereótipos que nada mais são do que construções cognitivas rótulos que nós damos às situações sociais, a pessoas e, às vezes, até nós mesmos. A ideia aqui é, tem validade essa segunda parte? Por isso que eu ensinei aquela técnica, olha. Os estereótipos são adquiridos em uma etapa mais avançada do processo de socialização. Aí temos aqui a nossa conjunção e são utilizados por sua funcionalidade cognitiva e social. A segunda parte está correta? Está correta. O estereótipo é bom, é útil para o ser humano? É útil. É útil. Nós temos, não existe ninguém sem estereótipo. Não existe. Não existe. Porém, ele traz limitações no campo social e no campo pessoal. Por isso que, apesar de nós termos, são, digamos, presets, são aspectos mais fáceis da interpretação da realidade, apesar de nós termos, quando estamos em vida social, nós devemos observar se eles estão prejudicando alguém ou não e, às vezes, até excluir. Perfeito? Mas não vem com esse papo Fátima Bernardes aí. Não, não pode ter estereótipo. Se a questão induzir para esse lado, você avalie com cuidado. Cabe ao psicólogo trabalhar? Sim, cabe. Sem dúvida nenhuma. O ideal é reduzir, extinguir, etc. É o ideal, mas nós vamos continuar tendo. Combinado? Bem menos, mas vamos continuar tendo. Perfeito? Questão número 55, Gabriel, letra E. A primeira está errada e a segunda está correta. 56. Crenças podem ser entendidas como um tipo de representação simbólica que se tem acerca de fatos, pessoas, condições, condições de mundo e condições internas, tais como expectativas, desejos, motivações e conflitos. Temos duas partes nessa nossa assertiva. Quais são, professor? Vamos dar uma olhada. Crenças, pá, 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 pá. E aqui, condições internas. Essa primeira definição está correta? Tá. Olha a interpretação de texto como é importante. Não sei se você fez o curso conosco com o Juliano Viegas, mas ele ensina bastante essa parte de interpretação. Essa segunda parte, expectativas, desejos, motivações e conflitos, está dentro de condições internas. Você concorda comigo? Se não tiver entendido, pausa o vídeo e dá uma lida novamente. A gente vai passar adiante. A primeira assertiva está correta. A primeira parte melhor da assertiva está correta. E a segunda também. Então, a 56 está correta. Marca aí no seu material. 56 correta. E a 57, professor? Crenças e atitudes são construídas socialmente pelas normas culturais vivenciadas pelo indivíduo. Eu vou fazer uma grosseria, cometer aqui um pequeno alto de selvageria. Vou separar em duas partes. No lugar certo. Aí funciona mais. Crenças e atitudes são construídas socialmente. São construídas socialmente. Ninguém nasce com elas. Mas, desde os primeiros minutos, nós começamos a construir essas crenças. Desde as primeiras horas, dias, semanas. Não como nós conhecemos, claro. Mas, a gente já tem uma cognição funcionando. E aí, eu quero saber. A primeira está correta. A primeira parte. A segunda parte caracteriza a primeira. Essa construída socialmente. Significa, pelas normas culturais vivenciadas pelo indivíduo, certo ou errado? Corretíssimo. Na hora da prova, você vai separar. Ou, como a gente dizia, long time ago. Vai leprosar a sua assertiva. Joia? Questão 57. Gabarito, letra C. Fácil, fácil, fácil. Questão 58. Vem comigo. Não cansa. Falta pouco. No ambiente social, as atitudes, o preconceito e a discriminação permeiam as relações humanas de forma determinante. E aí, por isso, então, a SESP entende que essa história de ambiente social, preconceito, valores, crenças, tem a ver com relações humanas. Tem, por isso que eu estou trazendo para vocês. Acerca desses construtos, julgue os próximos itens. Questão 58. 58. As atitudes são tendências comportamentais ou predisposições pautadas em crenças, ideias e valores afetivos associados de sentimentos e emoções. Gente, o que eu estou falando aqui? Que a atitude não é o comportamento, não é a emoção e a atitude também não é a cognição. A atitude não é o comportamento, não é a emoção e não é a cognição. Mas ela deriva desses três pontos. Está correto? Está corretíssimo. Olha que assertiva bonita. Questão 58. Gabarito, letra C. São comportamentos que esperamos que uma pessoa tenha diante de uma determinada situação e que apresentam um componente, uma base emocional e também cognitiva. Quando eu falo cognição, eu falo das crenças e do processamento em si. Questão 59. Olha que questão boa. O preconceito envolve a adoção sumária de uma opinião ou de um critério antes, 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 antes que se passe por um filtro de um julgamento equânime. Ou seja, é um julgamento prematuro sobre a coisa em questão. Eu falei agora há pouco isso, que em 2015 eles entendiam dessa forma e está correto. Eu sugiro, pô, está jogando a moeda, está na dúvida legal, que você pense assim, pô, nem todo o estereótipo deriva do preconceito. O preconceito necessariamente acontece antes de um julgamento, como eles vão dizer, equânime. Gabarito, letra C. Maravilha? Já falamos sobre isso. O preconceito é um juízo da realidade antes da oportunidade, então, de confrontarmos evidências. É uma cognição social a respeito de uma pessoa ou de um grupo antes de um julgamento correto sobre a coisa em questão. Poderíamos ir além e dizer que muitos casos, em muitos casos, o preconceito continua existindo, mesmo depois da possibilidade de convívio e da mensuração com os dados reais. Você está se perguntando, pô, professor, como é que você sabe isso? De onde é que você está lendo? Essa postilinha com os gabaritos comentados vai ser uma exclusividade dos nossos alunos do Psicologia Nova, matriculados no nosso curso de hospitalar. Se você está assistindo pelo YouTube, então anota aí, raciocina conosco, raciocine conosco. Mas esse material com os gabaritos comentados é só aluno Psicologia Nova, perfeito? E assim, eu estou dando um direcionamento, não estou dizendo que vai cair isso aqui não. Longe de mim, a quantidade de assuntos que nós vimos no nosso tópico 2, acho que é o tópico 2, tópico 1, enfim, lá no curso é bem maior do que isso. Você vai revisar por todo o nosso material dado até agora. Maravilha? Vamos lá. Questão de número 60 na tela. Questão número 60 na tela. Deixa eu ver se tem mais coisa. Depois desse slide a gente faz uma pausa e daqui a pouco volta. Olha só. Questão 60. Discriminar é limitar-se a ter uma opinião pautada em razões de categorias naturais e sociais fundamentadas nas capacidades e nos méritos individuais. Eu continuo lendo, eu paro por aqui. Eu paro por aqui. A discriminação, que é muito fácil ser confundido com estereótipo e com preconceito, tem a ver com essa segregação, com a categorização. Mas essa categorização não é baseada em categorias naturais. Não faz sentido algum eu fazer isso. Tanto é que essas categorias que nós temos, é uma questão de construção social, essas categorias na organização de grupos, do grupo interno, do grupo externo, como diria Tajfel, como diria Tajfel, não lembro o nome do colega dele, essas categorizações, elas são fluídas, elas variam ao longo do tempo. A ideia aqui é, eu não falo que essa discriminação é justificada por critérios objetivos ou racionais. Questão 60, gabarito letras E. Questão 60, não dorme não. Gabarito letra E. Vamos para 61, bora? Os preconceitos estão presentes em imagens, linguagens, marcas corporais e psicológicas de homens e de mulheres, gestos e espaços singularizando seu alvo e atribuindo-lhe qualificativos, hierarquias e poderes diferenciais diversamente valorizados. Sim, em toda cultura nós temos preconceito, é possível treinar isso, existe uma função social para o preconceito, sim, tomar decisões mais rápidas, mas o limite é, quando isso prejudica outros grupos e outras pessoas, nós devemos nos abster desse preconceito e ter um processo de julgamento mais consciente da situação, para não impedir que os outros usufruam de seus direitos e nem que nós possamos aproveitar os nossos direitos, que às vezes o preconceito é interno, não é verdade? Veio à memória aqui o caso de um cara que caiu dentro de um... Estamos terminando, hora de falar bobice. Caiu ao lado de um prédio e tal, em chamas, não sei se vocês viram isso, passou na TV 200 vezes. A Marte, não sei o que, foi salvar a criança, não sei o que, não sei o que. Porque nós já temos um preconceito aí pela atitude, nós julgamos sem ter os dados. Dois dias depois, não sei se vocês viram, as fotos dele no Facebook começaram a ser distribuídas, cheio de tatuagem de palhaço. Vocês sabem o que significa tatuagem de palhaço. A população brasileira tem preconceito com quem tem tatuagem de palhaço? Tem! Significa matar policial. Para cada policial que ele matou, ele tem uma tatuagenzinha de palhaço. Tem preconceito com isso? Tem! E aí, numa foto seguinte, está lá ele com uma sacola, pelo menos com 100 mil reais. Talvez ele não tenha voltado pelas crianças, não sei. Mas olha só o julgamento que eu estou fazendo. Eu não tenho evidências para dizer o que fez ele voltar. No entanto, eu tenho opinião. E é o que a gente faz o dia inteiro. A gente faz isso no Facebook, faz na vida, faz nas eleições, faz na vida pessoal, na vida amorosa. Nós temos opiniões e raciocínios da realidade limitados pela nossa cognição e pelos nossos preconceitos. Tranquilo? Vamos continuar aqui, só para a gente terminar a questão do número 61. Os preconceitos... Ok. A 61 está correta. Digna de grifo. A banca CESP não fica, digamos, em cima do muro. A banca CESP, para você entender na hora da sua prova, se você lembrar de mim, na hora da prova, na hora da dúvida, talvez você tenha alguma vantagem. A banca CESP não gosta da Fátima Bernardes, então na hora de dar porrada e dizer que está certo e está errado, ela diz mesmo. Certo? É aquela sua vizinha que morava lá em Niterói, que é desbocada, que fala, que diz que é para ajudar. A banca CESP faz isso, brincando, brincando, brincando. Questão 62. A discriminação, usualmente incorporada e acreditada, é a mola central e reprodutora mais eficaz do preconceito. Lembra que a gente falou que preconceito, discriminação, estereótipo, tem um substrato comum, mas que não necessariamente um leva ao outro? Pois é, quando a gente fala que a discriminação vai gerar o preconceito, é a mola reprodutora do preconceito, nós temos uma relação de causa e efeito meio complicada. O ideal, apesar de estar incompleto, é o preconceito leva à discriminação e não a discriminação que leva ao preconceito, então essa última assertiva desse nosso primeiro bloco está errado, assertiva errada. Maravilha, minha gente, é isso, pelo menos por enquanto, vamos fazer uma pequena pausa agora, temos mais uma hora, dois vídeos, dois blocos aí, de 30, 40 minutos, só resolvendo a questão da banca CESP. Um grande abraço em você, eu desejo toda a sorte do mundo na sua prova. Não desanime, não desanime, porque tem um aspecto de loteria e talvez o que você estudou caia na sua prova. Um dos meus primeiros concursos, no primeiro concurso que eu passei, nível médio, Ministério da Fazenda, caiu exatamente o que eu estudei, exatamente, exatamente o que eu estudei. Eu estava preparado só para metade do material, metade do conteúdo e caiu só o que eu estudei, graças a Deus. Passei, não assumi e tal, preferi continuar estudando. E eu espero que na hora da prova, de verdade, caiu exatamente o que você estudou. Só que a diferença é que no Psicologia 9 você estudou tudo. Abraço!